Respeitável público O vídeo show especial deste sábado não é Ave Maria, mas tá cheio de graça Cissa Guimarães, uma atração do caceta no Gentem como a gente Intrépida e voluntariosa, José Barbosa procura o espírito do palhaço Nosso floquinho acirma os ânimos dos telemaníacos que sabem tudo ou quase tudo das histórias da telinha no Teletrivia E tem mais na caixinha musical de surpresas do vídeo show especial de sábado Oi você aí, tá ligado na telinha, amanhã no vídeo show eu vou estar com meu quarteto, quarteto móvel e mosca Tantando duas canções, homenagem ao John Lennon, How Do You Sleep e uma canção que tá na novela E também no melhor estilo Easy Rider Então fica assim combinado, soba na garupa e mantenha a pose pra sair bem na foto Amanhã você não vai ficar sem destino O vídeo show especial de sábado tá no caminho E nós terminamos o programa de hoje com uma frase colhida num para-choque de caminhão Não chame de meu bem a sua namorada Com tanta falência, o banco pode tomar O vídeo show fica por aqui Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus E até mais A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem para Bambas do samba, já nas lojas, é som livre Bambas do samba, já nas lojas, é som livre Hoje, é fogo dia, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver Tchau, tchau. Globo, a gente se vê por aqui.